Boa noite a você que acompanha o portal SB Notícias. Agora estou aqui no Balan Supermercados, onde eu vou falar aqui com o Anderson. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Feliz ano novo a vocês. Não falei com vocês esse ano ainda. Eu queria agradecer pela referência no Balan. E queria tomar um tempinho a vocês, dois, três minutinhos, rapidinho, mostrar as suas ofertas de começo de ano. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Me mostra isso aí. Melancia. Melancia. Olha que delícia de fruta. Maravilhosa de fruta. R$ 7,99 a unidade. A unidade. E até quando vai isso daí, Anderson? Essa unidade aí, esse valor? Vai até segunda-feira. Até segunda-feira? Com esse calor, uma melancia, fica maravilhoso. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vou chegando aí, acompanhando ele. Vou mostrar um pouco mais aí o portal SB Notícias. Só em tempo real. E aí, o que você tem para me mostrar mais um pouco aí? Laranja. Laranja-peira. 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 Como que está o quilo aí? R$ 1,99 o quilo. R$ 1,99 o quilo. Perfeito. R$ 1,99 o quilo. Aham. Laranja-peira. E até quando esse valor vai estar? Até segunda-feira. Até segunda-feira. Vamos lá. Mostre mais para nós. Vamos lá. Isso aí. De vez em quando o portal SB Notícias invade aqui, vai mostrando os preços. Me fale do arroz aí para mim. Vamos lá na cesta básica. Arroz namorado. Arroz namorado. Como que está aí o quilo? R$ 5,99. R$ 5,99. Vamos lá. R$ 16,49. 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 Vamos lá. R$ 7,89 o litro. R$ 16,49. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Amanhã funciona até que hora aqui, Anderson? Amanhã abre às 7h30 da manhã e para às 21h da noite. Às 21h da noite. Que legal. Às 21h da noite. Desculpa, pessoal. Nosso alho roxo maravilhoso. R$ 1,79 o quilo. R$ 1,79 o quilo. Até quando vai ser? Até segunda-feira. Até segunda-feira. Olha que maravilha de alho. Que show de bola. Mostre mais para mim aí. Nossa, que maravilha. Bonita, hein? Como que está a banana aí? Olha que fruta. Olha que fruta. Banana nanica. Banana nanica. Olha que fruta. Certo, certo. R$ 3,99 o quilo. R$ 3,99 o quilo. O quilo. O quilo. E essa é a banana prata também, né? Olha que fruta maravilhosa. Olha que fruta. Olha que fruta. R$ 3,99 o quilo. Até quando vai estar esse preço? Até segunda-feira. Até segunda-feira. Porra, porra. Vamos lá, mãe. Vamos falar um pouquinho da nossa cerveja. Isso. Da nossa cerveja. Olha, temos também frigo roxo, ameixa. Vamos mostrar aqui, né? Olha que qualidade do produto. Olha que lindo. Olha só. Isso para doce é interessante, hein? Ameixa, pitaya, pêssego. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Perfeito. Está R$ 3,99 o quilo, né? Maravilhoso. Não tem esse preço no balanço. Não existe esse preço em lugar nenhum. R$ 3,99 o quilo. O pessoal vai encontrar no balanço. Olha o balanço. Vamos falar um pouco da cerveja. Vamos sim. Olha a pitaya. Que maravilha de pitaya. Que maravilha. Agora vamos falar um pouco aí da cerveja. Como que está a cerveja? Manhã é churrasco. Vamos lá. Manhã é dia de churrasco, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Cerveja, Spol. R$ 2,29 a unidade. Unidade. Preço não tem. A unidade. Vamos lá. E o fardo? 5 fardinhos por pessoa. 5 fardinhos por pessoa. Por pessoa. E até quando vai esse preço também? Até segunda-feira, pessoal. Até segunda-feira também? É. Está aí. Me mostre mais aí. Cerveja, Colônia. Ah. R$ 1,69 a unidade. Limite-lhe 5 fardinhos por pessoa. E vai até que dia também? Vai até segunda-feira. Segunda. E a cerveja, Império, aqui. Fale para mim. R$ 2,69. R$ 2,69. Limite-lhe 5 fardos também. 5 fardos também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vou mostrar para vocês quem gosta de pão. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver o pão aí, né? Olha, vem muitos doces aqui, hein? Olha o sonho. Luciano, eu queria que você me pegasse o pão português. Quero ver o pão português, né? Que maravilha. Este é o pão português? Este é o pão português, pessoal. Ah, que maravilha. Este é o pão português. É produzido aqui também? Pão português, feito no balan. Feito no balan. Pão português. Aliás, como que funciona? É por quilo, por peça? Como que é? É pela unidade. 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 Que maravilha, hein? Vamos lá. Aliás, hoje fica aberto até que horas? Hoje até as 21 horas. 21 horas. E amanhã para reforçar? Pessoal, pão português. Olha que produto. Que produto. Chique, Paulo. Este pão é feito no azeite, no azeite. Quem gosta de pão, este pão é feito no azeite. Maravilhoso. Que maravilha. Vou ter um pedaço para vocês. Virem, que produto. Olha, isto aí com café e uma manteiguinha, hein? Maravilhoso. Show de bola, hein? Show de bola. Está meio complicado aqui, mas... Mas é assim mesmo, né? Olha que maravilha este produto. Feito no azeite, no azeite. Pão português. Perfeito. Mostre mais para mim o que eu quero. Vamos lá. Quero mostrar para vocês. Luciana, nosso mini sonho. Mini sonho. Isso. Mini sonho. Como que funciona? É por quilo ou por um de nada? Este aqui é por quilo. R$ 24,91. Este daqui é o mini sonho. E quem precisar por encomenda, é só ligar ou não? É só ligar, é só ligar. Foi bom você falar, meu amigo. Aliás, você pode falar o WhatsApp também daqui. Nossa, nosso WhatsApp. Vamos lá. 997624724. Só pedir que estamos entregando para vocês. Perfeito. E o nosso horário de funcionamento. Horário? Segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingo, das 7h30 às 14h. Feriado, das 7h30 às 19h. Pessoal, muito obrigado. Desculpa de tomar o seu tempo aqui. Muito obrigado. Corra amanhã para o balanço. Corra para o balanço. Está aí. Vou mostrar mais um pouquinho aqui então. E vamos finalizar aí pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, com você, que nos acompanha. E um abraço para vocês aí que nos acompanham aí, né? Cosme, Medeiro, Almeida. Fica aqui o registro, então, pelo portal SB Notícias. Cláudio Mariano, para o jornalismo.